Esse projeto promete melhorar a infraestrutura urbana da cidade de Jundiaí e com a construção de três obras de artes comuns, que são pontos no caso, construção de um túnel que vai ser feito embaixo da rodovia João Cerezer e o marco da cidade de Jundiaí, que é a ponte estalhada. As soluções adotadas da UMA em relação ao escoramento foi feito com o projeto MK, que tem por sua vez, ele é um projeto em que eu consigo adquirir uma resistência muito grande utilizando poucas peças. Então esse sistema de treliça, que é o MK, viabilizou o projeto em tempo, custo e automaticamente prazo. Em relação ao BRIL, que é outro projeto da UMA, foi adotado pra fazer as escadas de acesso dos colaboradores às etapas de construção. Então foi construído aos poucos, então em cada etapa de concretagem de três metros, houve um avanço das escadas, um avanço dos materiais trepantes e um avanço do escoramento. Nesse sistema MK, você monta a estrutura por completo e lança de uma vez só. Então existe essa diferença sem abrir mão da qualidade do serviço, da segurança e a praticidade que se é trabalhar com esse sistema MK. Um dos nossos gargalos era o cronograma, atender as datas especificadas no cronograma. Então com esse projeto, viabilizou a gente conseguir atender essas datas, porque facilitou bastante a montagem. O suporte da UMA é muito importante, eles sempre estão presentes aqui no dia a dia com a gente, porque a gente tem a teoria e a prática. E eles têm a parte técnica. Então tem detalhes da montagem que só eles têm pra passar pra gente. Existe aí um grande cuidado com a questão de força, peso do equipamento, que necessita da parte técnica do fornecedor, no caso a UMA. E aí E aí E aí Obrigado.